Se você está sem clube ou está em algum projeto, escolinha e sonha em entrar em alguma base nesse ano, você sabe que precisa passar em alguma peneira. O problema é como encontrar essa peneira? E mais, como encontrar a peneira sem ter perigo de cair em barra furada? Nesse vídeo nós vamos te ajudar a encontrar uma peneira nesse ano da maneira correta e reduzir muito a chance de você ser enganado e cair em uma barra furada. E até falar uma coisa aqui com vocês, tá? Muitos reclamam que falta oportunidade, que não sabem encontrar peneira, que, pô, velho, eu acho que tem alguma coisa contra mim que eu não acho peneira, não acho teste e tal. Existem oportunidades, sim. A questão é como encontrar elas. Então, às vezes, não é que está faltando oportunidade, é que você não está sabendo encontrar. E é isso que a gente vai te ajudar aqui nesse vídeo. Ah, é só falar também, tá? Não existe negócio de passo a passo, o passo a passo para encontrar peneira. Isso aqui não é apenas um simples vídeo de YouTube, não, mano. A gente não está aqui para ganhar apenas visualização, inscrição, a gente quer ajudar de verdade. E a vida real, ela tem um grau de incerteza, então é impossível ter um passo a passo para você conseguir encontrar uma peneira. Mas é óbvio, existem direcionamentos, existem conselhos, existem ensinamentos que vão te deixar muito mais próximo de você conseguir encontrar a peneira. E é justamente isso que a gente vai passar aqui agora, cinco conselhos para você encontrar uma peneira ainda nesse ano e aumentar muito a sua possibilidade de entrar em uma base e conseguir dar um passo grande rumo ao seu sonho. Quando a gente fala peneira aqui, a gente está falando daqueles peneirões mesmo, né? Onde vai vários garotos para poderem serem avaliados por um clube, um grupo de avaliadores, um grupo de olheiros. Para caso sejam aprovados, vão passar um período lá no clube. Então a gente não está falando daquela questão de avaliação interna, porque isso é muito incerto. Não tem como você encontrar uma forma de ser avaliado em um treinamento pelo clube que não seja indicação. Só para a gente ficar na mesma página aqui, peneira, independente se seja peneira em barro, em só site, em campo gramado. São essas situações onde vários garotos vão para serem avaliados por um grupo de olheiros ou avaliadores de um clube. E se você ainda não acredita, você é aquele Claudinei ainda que não acredita que é possível um desacreditado, um atleta de projeto, de escolinha, um cara sem clube, passar em uma peneira com 300, 400, 500 moleques e entrar em uma base, meu velho, por favor, assim que terminar esse vídeo, vamos deixar aqui nesse card aqui. Você vai assistir esse vídeo onde a gente conta a história de três atletas do nosso centro de formação que estavam assim, desacreditados, treinando sozinhos, sem direcionamento, falta de perspectiva, estava em escolinha, projeto, uns estavam sem clube e conseguiram passar na peneira e entrar na base. Isso caso você ainda não acredite e está naquela dúvida de que realmente é possível um desacreditado entrar em uma base. E esses conselhos, para você que não sabe, que a gente vai te mostrar aqui agora, os cinco conselhos, saíram e foram retirados na nossa plataforma, no nosso centro de formação, onde a gente consegue passar as estratégias do alto nível. Para atletas que estão sem clube, que estão jogando um nível mais baixo, estratégias que só atletas de base grande possuem. E eu vou até agora dar um trabalhozinho para o editor, tá? Vai passando aí tanto de conteúdo que tem no nosso canal aqui, tantos vídeos, mais de 400 vídeos nós temos aqui e você não está inscrito ainda porque você é um vacilão, só pode ser. Não é possível, cara. Então me oferece esse conteúdo para te ajudar a entrar na base nesse ano e você está vacilando. Clique aqui agora, embaixo nesse botão vermelho, torne-se inscrito no nosso canal e receba semanalmente novos vídeos como esse aqui para te ajudar a se preparar para o futebol. Vamos lá, conselho 1 para você encontrar uma peneira, beleza? Esse daqui, por favor, não fiquem julgando, apenas siga o conselho, porque isso vai sim fazer diferença. Você vai descobrir e listar todos os clubes da sua região. Região, a gente está falando aqui, não só na sua cidade, mas também no seu estado ali, cidades próximas. Clubes que não precisam ser necessariamente apenas clubes de série A ou série B. Qualquer clube que ofereça uma oportunidade de você entrar em uma base, de ser preparado e treinado ali para jogar competições de base, já funciona para entrar nessa lista. Por que a gente está falando isso? Porque às vezes você não faz a mínima ideia dos clubes, das oportunidades que tem próximo de você, simplesmente porque você não procurou. Vários e vários atletas falam que não tem oportunidade, e um clube próximo, a hora ele está fazendo peneira, está fazendo teste, ele não sabe nem que o clube existe. E é um clube que joga contra outros times grandes, está dando possibilidade de você treinar todos os dias, de você conseguir participar de competições contra outros clubes maiores e ser visto. E é isso que importa. Você vai pegar a listinha e vai anotar todos os clubes da sua região. É sério, faça isso, muito importante. Conselho 2 já é um segundo passo que depende do primeiro conselho. Você vai agora utilizar o poder do digital. Exatamente, a internet facilita muito essa questão de encontrar avaliações e peneiras pelo Brasil e próximo de você. Você vai seguir o Instagram de todos esses times. Dificilmente um clube que tem ali competições de base não vai ter algum Instagram. Pode ser pequenininho ali, mas mano, é um Instagram onde o clube se comunica. Você pode procurar sites também. Geralmente se o clube for um pouco maior, ele vai ter sites ali. Você já fica com esse site gravado também, anota, deixa no bloco de notas aí, num grupo seu pessoal de WhatsApp, por exemplo. Deixa anotado o site e segue esses clubes. Inclusive, também procure saber se o clube tem um Insta só para a divisão de base. Clubes maiores, eles possuem às vezes um canal de comunicação apenas para a base. Então siga esses Instagrams também, é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas descobrem, os atletas descobrem peneiras assim, pelo Instagram. Um story, um post no feed ali, anunciando. É simples como isso mesmo. Sem brincadeira. Às vezes você seguir um Instagram pode fazer a diferença que você encontrar uma peneira que vai colocar você no mundo do futebol. E aí, velho, um ponto importante. Você pode, por exemplo, comentar nas publicações perguntando se eles fazem peneira, se vai ter peneira. Não é para encher o saco não. Só perguntar, oi, clube, vocês podem me informar se vai ter alguma peneira para entrar nesse clube. Ou então pode até no próprio direct também. Vai ter alguém organizando ali que pode se informar disso. Às vezes você fica sem informação só porque está com vergonha de perguntar. E é só você mandar uma mensagem ali que você vai ter uma resposta de quando vai ter uma data ou alguma previsão. E eu aposto que a maioria dos atletas que falam que não tem oportunidade não fazem isso. Aí fica difícil também, né? Porque você não está fazendo nada, é óbvio que não vai chegar nem oportunidade. E agora um outro passo, né? O conselho 3 aqui. Preste atenção porque esse aqui, ele é muito bom, é poderoso. Porém, ele é perigoso e a gente não quer esconder nenhum tipo de perigo com você aqui. Porque a gente quer realmente falar a verdade. A gente quer te ajudar. Existem Instagrams que divulgam peneiras. E aqui agora é o ponto importante. Eles podem sim te ajudar. Então procura esses Instagrams que divulgam peneiras. Porém, 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 porém. Existem vários. E alguns são muito bons. Outros não são tão confiáveis assim. Nós, geração de atletas, não vamos indicar nenhum Instagram específico. Porque nós não conhecemos quem está por trás. E não podemos cometer esse ato de responsabilidade, de divulgar. Porém, é importante que você saiba que sim, existem Instagrams sérios que divulgam realmente peneiras reais. Que estão acontecendo e que realmente são oportunidades. Então eu vou dar algumas dicas aqui. Alguns conselhos que os professores, os empresários, os treinadores que estão no CFGA passam para os alunos. E eu vou oferecer alguns deles aqui para você. Para você não cair em armadilha e não ser enganado por peneira falsa. Quando eu for olhar esses Instagrams, observe a quantidade de seguidores que eles têm. Não que a quantidade de seguidores por si só diga alguma coisa. Porque hoje em dia é muito fácil você comprar seguidor e um cara que quer enganar consegue ter 50 mil seguidores facilmente. Porém, isso é um ponto interessante para você observar. Segundo ponto, e esse aqui é o mais importante. Você tem que avaliar isso. Veja a frequência de postagem que ele está fazendo. Veja se tem pessoas reais comentando. Se tem pai ou mãe perguntando ali. Se tem algum atleta comentando, tirando dúvida. Ah, quando vai ser? Qual horário vai ser? Veja o que eles estão falando. E também avalie o tipo de comentário. Se tiver algum tipo de comentário criticando, falando que foi aí e realmente não tinha peneira. Ou então, sei lá, fazendo alguma crítica um pouco pesada. Avalie isso. Porque geralmente quando não é um trabalho sério, esses comentários mostram isso. Se você vê que não tem ninguém comentando, não tem ninguém nem curtindo, não tem nada, não está nada acontecendo ali. É um ponto de alerta. Tome muito cuidado porque você não tem como saber a procedência. Agora, se tem comentários bons, comentários realmente que parece que está tendo peneira ali mesmo. Que o pessoal realmente está comentando, está tendo oportunidade. Mas isso já é um bom indicativo. E aí, para você garantir que realmente está certo, observe o seguinte. Quando esse Instagram divulgar alguma peneira, procure checar com o clube também. Por exemplo, vai ter no Paraná uma peneira para um clube X lá. Ninguém sabe o que é o clube, que eu não vou falar o nome aqui para não ter problema, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, não quero ter problema aqui. Aí você vai lá no Instagram do clube ou no site do clube. Tenta verificar isso. Pode mandar mensagem no direct também só para confirmar. Isso vai fazer com que você não caia em furada. Sério, tem muita gente que se fizesse isso não ia ser enganado em questão de peneira. Inclusive, esses Instagrams assim podem te oferecer a oportunidade de você fazer peneira fora do seu estado, da sua cidade. Você precisa estar aberto para isso. Porque muitas vezes tem oportunidades boas em outros locais. Que você pode conseguir entrar no mundo do futebol, começar a dar um passo importante para o seu sonho. Só que não é necessariamente na sua cidade. Então você que é de cidade pequena, que fala, pô, mas o que eu tenho que fazer agora e tal, velho. Provavelmente você vai ter que estar aberto a fazer peneiras, a fazer testes em outras cidades. Com certeza, um empecilho para esse vai ser os seus pais. Com certeza absoluta, questão financeira e tal. Por isso que a gente tem um vídeo aqui, vou deixar no card, depois você assiste. Onde a gente te dá ferramentas, estratégias para aumentar a chance de você fazer com que seus pais apoiem seus sonhos. E aí vai ficar muito mais fácil você conseguir fazer uma peneira, uma avaliação em outro estado, em outra cidade. Ah, só uma questão, tem muita gente que pergunta, peneira paga é furada? Toda peneira tem que ser gratuita? Olha, não existe uma regra que peneira paga é furada e que a peneira gratuita é uma peneira boa, que vai dar certo. Eu já participei de peneiras gratuitas onde ninguém passou e eu já participei de peneiras pagas onde realmente o pessoal passou. Então não existe uma regra. Porém, obviamente, quando a peneira for paga, tente garantir que realmente o clube, o local ali, ele realmente existe, é um trabalho sério. Isso não é muito difícil, você consegue ver através de site, você consegue ver através de Instagram, você consegue ver se realmente o clube faz peneiras assim, continuamente, entendeu? Porque não é uma coisa perdida assim, que ninguém nunca viu o que é. Pô, ninguém nunca viu o que é isso e o cara tá cobrando 100 reais, por exemplo, realmente é uma coisa pra você ficar com o pé atrás. Conselho 4. Esse daqui é importantíssimo, tem um valor muito grande. Não desvalorize esse conselho. Você vai conversar com o seu treinador de escolinha ou de projeto e você vai deixar claro que você tá buscando peneira, que você tá querendo entregar uma base. Tem que falar isso pra ele. E aí até um ponto já, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui, tá sem escolinha, tá sem projeto, não tem onde jogar, você vai ter que resolver isso urgentemente. Vai ter que encontrar um projeto. Ah, mas eu sou de cidade pequena e tal. Velho, eu até entendo, você não seria uma cidade grande, não é de São Paulo, não tem grandes clubes. Eu entendo que essa cidade possa não ter um clube grande com muitas peneiras, por exemplo. Agora, não ter um projeto de futebol, não ter uma escolinha, só se você morar no meio do mato, assim, no interior, que não tem nem internet. Então, nem esse vídeo você poderia estar vendo. Se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que pelo menos você tem uma conexão à internet, você vai ter em algum local próximo aí, algum projeto de futebol que você tem que tá lá. Por que eu tô te falando isso? Que você tem que conversar com o seu treinador, conversar com um técnico ali do seu projeto de escolinha. Além dele poder ser uma porta pra te oferecer um caminho, uma indicação pra uma peneira, ou quem sabe, até se você estivesse destacando no clube, ele oferecer pra você fazer uma avaliação interna. Você vai pular a etapa de peneira, isso pode acontecer. Isso não é nada errado, isso não é máfia não, tá bom? Tá se destacando, o professor tem contato, ele oferece ao treinador do clube pra você fazer um período de avaliação, isso é muito bom. Ou então, se ele não tiver isso, ele pode te oferecer um caminho. Ele já vai entender localmente, né, ali, da tua cidade, da tua região, quais são as melhores possibilidades pra você fazer peneira. Isso vai adiantar muito o teu caminho, tem que usar todas as armas, todos esses conselhos, eu falei quatro até aqui agora, todos os quatro você tem que usar, usar tudo da melhor maneira possível. E inclusive, isso é até um ponto, velho, você vem ano após ano prometendo que vai entrar em base, prometendo que vai vingar no futebol, todo ano a mesma coisa. E quase nunca sai do lugar, você continua com os mesmos resultados, não consegue chegar onde você queria. E aquele ponto que a gente tá falando aqui, promessas vazias não realizam sonhos. Você precisa realmente aprender a trabalhar quando ninguém te tá olhando, precisa aprender a se dedicar naquele momento onde tudo parece que tá dando errado, onde as coisas parecem que não estão funcionando, ninguém te apoia, ninguém te dá moral, ninguém acredita no seu sonho. Esse é o momento que você tem que trabalhar em silêncio. Nós estamos fazendo um evento chamado Forjado no Escuro, onde estamos convocando todos os atletas que entendem o poder dessa mensagem, que não são atletas mimados, que entendem que precisam passar um período da vida treinando sozinho, entendem que a jornada do futebol tem um período de solidão ali, que é o período onde você se forja, onde você treina, onde você se dedica, e que o holofote, a luz, onde você vai brilhar, ela depende desse momento onde você treina e se dedica no escuro. Se você quiser participar, quiser entender mais o conteúdo e aprender formas, caminhos pra você aumentar a possibilidade de sobreviver ao funil estreito do futebol, que tem muita gente que quer e poucos conseguem, no link da descrição aqui você consegue se inscrever gratuitamente pra esse evento. E claro, né, esse aqui tem tempo limitado, não sei como você está vendo, então dá uma olhada aí na descrição, vê se tem tempo ainda, corre e se inscreve. Um alerta importante aqui pra você que tá jogando projeto Escolinha, tá aqui porque você quer pegar peneira, você quer passar, você quer entrar em base, muito cuidado, tá, com o empresário, esses caras que chegam empresários, que chegam lá falando, ah, eu vou levar um grupo de garotos aqui pra fazer uma peneira, eu vou empresariar, muito cuidado, empresário geralmente não faz esse tipo de ação. Ó, fique com as duas orelhas em pé assim, se chegar empresário falando que vai levar um grupo de moleques pra fazer peneira, isso não é empresário, pode ter alguém que tá ajudando, empresário é muito complicado você falar isso, então toma muito cuidado, tá bom? Outra coisa é empresário, esses caras que se diz assim que vai empresariar sua carreira, fica prometendo muita coisa, tá? Fica prometendo o futuro dos sonhos assim, geralmente empresário sério, isso aqui a gente tá falando que a gente tem empresário no CFGA e eles falam justamente sobre isso, não fica prometendo demais, beleza? Então já fique logo em alerta se chegar empresário falando isso. Quinto conselho, último conselho, porém não menos importante, pelo contrário, é um dos mais importantes na nossa opinião, que é o seguinte, você vai utilizar a sua lista de amigos, seus colegas ali, pessoas que estão junto, que estão buscando futebol junto, e tem muito aquela questão de que oportunidades não compartilha, porque vai que os caras roubam a tua vaga, mas velho, de verdade, isso não é algo real, tem que parar com essa mentalidade de escassez, você precisa ter pessoas próximas. A gente tem a comunidade aqui no CFGA, por exemplo, onde todo mundo quer jogar futebol, tá nessa visão em conjunto mesmo, de querer evoluir, eles têm a oportunidade de conversar juntos. Então se você tiver amigos também da escolinha, do projeto, sei lá, do colégio, querem futebol, faça um grupo com eles, pra vocês, entre si, divulgando peneira, um com o outro ali, por exemplo, isso pode se estender um pouco pra outros estados, vai que você conhece outra pessoa pela internet ali, que joga futebol também, você vai criando esse grupo de contatos, que além de você poder divulgar peneira, são grupos que vai com dia, velho, um cara passa uma peneira, por exemplo, passa um clube, e ele lembra de você, e ele pode indicar você também. Isso não é tão comum assim, mas acontece, velho, acontece mesmo. Se você tá em algum curso, se você tá, por exemplo, no CFGA também, você pode fazer isso, você pode criar comunidades onde vocês se ajudam, vocês divulgam, o cara lá do Paraná vai ter noção de como está a peneira lá, o cara do Nordeste, o cara do Sudeste, vai poder juntar forças. Isso é muito importante. E muitos de vocês negligenciam e por isso ficam aí, sem encontrar oportunidade, ficam aí o ano todo reclamando que não tem nada, porém não fazem nada pra conseguir ter um resultado. Nesse vídeo aqui a gente ajudou você a encontrar a peneira, 5 conselhos que de verdade podem ser a diferença de você passar um ano jogando na escolinha, sem clube, pra você entrar em uma base. E a gente quer te oferecer mais, a gente não quer só que você encontre a peneira, a gente quer que você passe nela. Porque beleza, encontrar a peneira é ótimo, a gente quer que você encontre, essas dicas aqui, esses conselhos vão ser muito úteis, mas você tem que passar na peneira também. Por isso que no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um card pra você, que a gente fez um vídeo ensinando como você pode performar de tal forma que vai ser impossível o olheiro, o avaliador te ignorar na peneira. Assim que terminar o vídeo, vai estar lá no card, você pode clicar, assistir, anotar os ensinamentos, os conselhos, retirar do CFGA também, pra aumentar a sua chance de ser aprovado na peneira. Se você não é inscrito ainda, velho, depois desse conteúdo você tá aqui e não se inscreveu, sinceramente não sei mais o que é que você quer, tá? Não sei mais não, Deus te abençoe aí, porque eu nem sei mais o que falar pra te convencer a ter mais conteúdos como esse semanalmente aí no seu feed. Estamos juntos e até o próximo vídeo.